Olha aí, o manão macho tá aqui, e as fêmeas eu coloquei aqui ó, dentro dessa casinha aqui. Aí deixei ela quietinha lá pra elas chocarem, os ovos quietos. Aí eu separei só o macho dela, separei o macho, pusei nessa outra gaiola, e essa gaiola não é esse viveiro aí. Elas tão tudo lá, embaixo daquela camisa lá eu coloquei pra ficar mais escuro. Elas tão tudo lá chocando. Uma com quatro ovos, e uma com cinco ovos. Aí tá aí, daqui 17 dias, vou ver o que que dá aí, o que que nasce né. Tomara que nasce todos.